Fala meus brothers e minhas sisters, sejam muito bem-vindos. Eu sou Jonas Rocha, criador aqui do Brother Investidor. E cara, o nosso vídeo hoje é sobre margem líquida, tá? Um indicador fundamentalista e muito importante em uma análise. E eu vou começar com esse quadro aqui no YouTube de indicadores fundamentalistas para você que está começando a investir, quer entender como analisar uma empresa, para que serve cada indicador. Ou seja, fica nesse vídeo aí que o nosso bate-papo é sobre margem líquida. Eu vou falar como calcular, como analisar e como ele pode auxiliar na sua tomada de decisão na hora de investir numa empresa, tá? E cara, antes de começar com o vídeo, dois segundinhos, deixa o like aqui, cara. E se inscreva no nosso canal, porque a gente está crescendo aí. Eu quero você junto comigo, fechou? Então, bora. Bom, então, a margem líquida, o próprio nome diz já, é uma margem que a empresa tem líquida. Ou seja, do quanto que a empresa fatura, vende no mês ali, quanto que se transforma em lucro mesmo para o bolso da empresa. Então, é a margem líquida. E como que a gente encontra essa margem líquida? Ela fica disponível para a gente ali, os cálculos dela, né? Dentro de uma demonstração contábil que é a DRE, ou demonstração do resultado do exercício. Nessa demonstração, conforme vocês podem ver na tela, a gente tem toda uma descrição que aconteceu ali no período que a gente está analisando uma empresa. Ou seja, a receita. Quanto que uma empresa vendeu, por exemplo, ali, um supermercado, vendeu 100 milhões, ele teve X custos, ele teve despesa com vendas, teve que pagar, por exemplo, energia elétrica, teve que pagar uma conta de luz, ele teve que pagar os custos dos produtos mesmo, os produtos para poder revender. Enfim, nessa demonstração, vai vindo linha a linha ali, de acordo com cada operação ali dentro da estrutura da DRE, que é uma demonstração contábil. Dessa forma, através dessa demonstração, a gente consegue observar todas essas movimentações e na última linha lá embaixo a gente consegue ver o lucro líquido do período. Ou seja, é o lucro mesmo após tudo que a empresa vendeu, todos os custos que ela tem, por exemplo, comprou arroz, comprou biscoito, comprou macarrão. Isso tudo entra como um custo para a empresa, vai deduzindo, pagou o salário ali do atendente, do caixa, da faxineira, isso também vai tudo deduzindo ali. A empresa às vezes tem empréstimo, tem um financiamento, enfim. Isso tudo vai deduzindo o aluguel do supermercado, tudo que entra na operação ali, nessa demonstração, ela vai vindo reduzindo ali a receita que a empresa teve com as vendas do mês. E sendo assim, a última linha é o lucro líquido que a companhia tem no período. Através desse lucro líquido, a gente consegue calcular a margem líquida da companhia. Quanto que realmente a empresa está convertendo de quanto que ela vende em lucro mesmo para o bolso. Ou seja, uma forma fácil de a gente calcular isso, vamos supor que esse supermercado vendeu 100 reais no mês, teve custos, enfim, todos os gastos que a empresa teve, foi 50 reais, totalizando tudo. A gente sobrou de lucro líquido, 50 reais. Como que a gente calcula essa margem líquida? Pegamos 50 reais e fazemos ali a divisão pela receita líquida. Dessa forma, a gente pegando 50 reais do lucro líquido, fazendo a divisão por 100 reais, que foi a receita ali do mês, e multiplicando por 100 para encontrar a porcentagem, a gente pode dizer que esse supermercado teria uma margem líquida de 50%. Então, de tudo que ele vendeu no mês, retirando todas as despesas e custos, a empresa teve ali 50% de lucro. Ou seja, a margem líquida é um indicador muito bom para a gente conseguir avaliar vários pontos de uma companhia sozinha e dentro do setor que ela está inserida. Então, eu trouxe uns pontos aqui que eu acho interessante. O primeiro ponto, a gente mostra a eficiência da empresa, ou seja, empresas que têm margens maiores são empresas mais eficientes, que conseguem ter maior lucro e com isso rentabilizar mais o capital que está dentro da companhia. Segundo ponto, a gente consegue ver se a empresa teve lucro ou prejuízo. Por quê? Se esse resultado for negativo, a gente vai ver que a empresa teve prejuízo e não lucro. Certo? Então, a gente consegue já observar essa oscilação de lucro ou prejuízo através desse demonstrativo. Muito bom na hora de você for analisar uma empresa, usar esse indicador para você comparar com concorrentes. Mas, atenção, é bom você comparar com empresas que estão listadas no mesmo setor. Por exemplo, uma empresa de supermercado, você vai analisar com empresas que atuam no segmento de supermercado. Você não pode pegar, por exemplo, uma empresa de supermercado e comparar esse indicador com um banco, porque são mundos diferentes, operações diferentes. Você não vai conseguir chegar num resultado interessante. Então, sempre pegue esse indicador e compare com empresas que estão listadas dentro do mesmo setor. Cada setor tem suas particularidades. A gente tem setores que têm margens super elevadas e setores que têm margens super baixas. Mas isso não quer dizer que são empresas eficientes. Por exemplo, a Amazon, Magazine Luiza, são empresas do setor varejistas, que as margens são bem baixas, mas a empresa lucra bastante, é muito eficiente. Então, tenha esse cuidado na hora de você fazer essa análise da margem líquida. Outro ponto que eu acho interessante é você observar a evolução da margem líquida ao longo dos anos. Isso a gente consegue ver em vários sites, como o Nistados Invest. Empresas que conseguem manter a margem líquida ou aumentar é bem melhor, porque a empresa está ganhando mais mercado, está sendo mais eficiente na sua operação e com isso consegue lucrar mais. E o interessante também, outro ponto, é empresas com margens altas também é muito interessante ali dentro do setor, porque empresas com margens altas têm mais segurança perante uma crise. Por exemplo, vamos supor que uma empresa que tem 20% de margem, veio uma crise, apertou as coisas, ela precisa ali se manter, continuar no mercado, ela consegue abaixar um pouco os preços, até em relação aos seus concorrentes para continuar no mercado ganhando market share, ganhando mais espaço no mercado e com isso ela não vai ter prejuízo. Se ela tem uma margem de 20% e abaixa para 15%, está tranquilo. Mas uma empresa tem uma margem, sei lá, de 5% e tem que abaixar, às vezes ela vai ficar no zero a zero. Ou seja, empresas com margens maiores têm mais poder de barganha, ela consegue se posicionar melhor em momentos mais difíceis. Mas como eu falei, cada setor tem suas particularidades. Mas é muito bom você usar essa margem líquida na hora de analisar uma empresa, ver evolução, comparar com seus concorrentes. Enfim, a margem líquida é um indicador muito importante. Eu utilizo bastante a margem líquida para você conseguir observar como que a empresa está sendo a sua operação como um todo. E eu trouxe aqui uma foto para vocês, como vocês podem ver, no setor de telefonia, comparando três empresas, vocês podem ver lá embaixo, a última linha, a margem líquida. ou seja, você pode ver que aqui são três empresas, a TIM, a Vivo e a Oi. Então vocês conseguem ver que a TIM e a Vivo estão bem semelhantes ali, uma com 13%, a outra com 11%. Então está bem certinho, bem tranquilo, alinhado com o mercado, com o setor. Mas você pode observar a Oi, por exemplo, tem uma margem negativa de 71%. Ou seja, aqui você já consegue de cara já ver que a Oi é uma empresa que vem dando prejuízos e prejuízos altos. A margem líquida dela está muito negativa. E você comparando a TIM e a Vivo você consegue já ver um outro número totalmente diferente. Ou seja, a margem líquida é muito interessante para você olhar. Claro que você não deve olhar ela sozinha. Tem outros indicadores que fazem parte de uma análise e você tem que utilizar. Inclusive, a gente vai trazer em outros vídeos aqui, igual eu falei, esse é o primeiro vídeo de uma série de indicadores que a gente vai trazer para auxiliar você aí na sua análise de onde ela investir em uma empresa, começar um investimento, enfim, você fica meio perdido. Esses vídeos vão te ajudar bastante. Mas basicamente, margem líquida é isso. Cara, se você gostou, qual indicador você quer que eu traga algum vídeo, joga nos comentários aí que eu vou fazer um outro vídeo depois de indicadores, E eu sou Jonas Rocha, criador do Brother Investidor e não esqueça de se inscrever no canal, fechou? Tamo junto, até a próxima.